Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Bom, vamos falar de mais um assunto. O nosso presidente da República, segundo a informação aqui do Terra Brasil Notícias, ele defende que ninguém tenha muito dinheiro. Melhor todo mundo ter pouco, e isso é um progresso, né? Por quê? Porque na teoria dele, evidentemente, quanto mais pobre é melhor, porque o pobre está caçando dinheiro, e para o pobre ter dinheiro legal, o pobre vai ter que correr atrás de dinheiro, vai ter que gerar. Enquanto eles, bacana, vão ficar na vida boa, né? Vai ficar lá vivendo a vida boa, o pobre vai trabalhar para eles. É basicamente um tipo de escravidão indireta, né? Não, o pobre está ficando rico. Não, 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 o pobre fica rico, não, não. Vamos taxar mais esse pobre aí, como é que ele vai ficar rico, senão daqui a pouco ele vai ficar rico, né? Vai passar a receita, todo mundo vai ficar rico por ali, né? Na família dele a gente vai estar perdendo? Não, não. Vamos tacar imposto ali, vamos fazer alguma coisa para impedir que aquele pobre ali fique rico. É basicamente essa linha de raciocínio dele, né? Enquanto ele, que era pobre hoje, tem muito dinheiro, apesar daqueles escândalos todos, né? No qual ele foi acusado, segundo ele mesmo, fala que foi absolvido até pela ONU. Bom, ele defende que o pobre, como ele era, não possa ser rico, não tem o direito de ser rico, né? O pobre tem que ser pobre para ter progresso. Eu achava, ou melhor, eu acho que é o contrário, né? Se você parar para pensar, o pobre ficando rico é um progresso, porque o pobre estando rico, o rico também gera imposto, né? E o rico sempre busca interesses de estar elevando sua grana através de investimentos, né? Que isso envolve se tornar sócio de algo, né? De abrir uma empresa, de gerar empregos, né? Então, o rico, ele está sempre produzindo, tá? Mas, nessa situação aqui, ele fala que o pobre tem que ser pobre. É bom lembrar que ele também, né? O presidente aí, o excelentíssimo presidente da República, do Brasil, defende o fim aí da negociação da moeda dólar, né? Pelo menos entre eles e alguns, chama o grupo Brice, eu acho que é isso, né? A rapaziada que quer realizar negócios não usando dólar. Agora, ele trazendo à tona a sua linha de raciocínio, dizendo que o pobre tem que ser pobre, porque isso é um progresso. Até o próximo vídeo. Fui!